Banquinho forte, confiando em... Tá aí, né? Saudoso Francisco Castilhos, canção da saudade. E também os serranos, né? Walter Moraes ainda na época, né? Cantando, atorando o chote, mas coisa boa demais, né? Essa época aí, gente, eu nunca esqueço. E eu... Como deu toda aquela mesh nos serranos, né? E saiu o final do It, né? O Amaro e o Kiko. E aí, então, ficou basicamente só o Edson e o Everton, né? E aí, começaram essa nova formação aí, né? Entrou Walter Moraes. E a gente foi assistir eles. Na época, eu tocava com os novos gaúchos. Fomos assistir eles em Santa Rosa, lá no Centro Cívico. E ainda, por coincidência, né? O grupo tem aquelas fases, né? Aí tinha falecido o Rodrigo, que era irmão do Jefferson Fogaça, né? Aqui de Cruz Alto, Gaiter, Gaita Ponto, morreu num acidente. Entrou no serranos, acho que foi questão de 60 dias desse problema no acidente. E foi, né? E aí, era o disco novo, Turma Nova e tal. E o Edson fez aquela homenagem, né? Ao Rodrigo. E a música, escutando ela, assim, já é uma música que a gente se emociona, né? Mas eu, quando vi eles tocando ao vivo ali, e o Edson declamando, gente, não teve. O teatro todo veio a lágrimas, né? Esse é o Edson Dutra, ele é um artista mesmo. Nato, ele sabe muito usar as palavras com firmeza, né? Isso é uma coisa para poucos, né? Vai ter coisa boa, gente. Vai ter coisa boa, gente.